Depois da tempestade, olha aí depois da tempestade o que aconteceu Quebrou a árvore todinha Caiu aqui ó, as corras aqui da casa de tinta Aí olha aí o que aconteceu, em cima do carro do cara Aqui na frente da Capital Credit Olha aí ó Olha aí Olha aí como ficou o carro Que tava estacionado aqui Frente da Capital Credit aí ó Aqui perto da Pemasa Ainda tem outra ali fora ali, que foi um saveira colar Virou a moto aqui ó, estourou tudo aqui ó Foi só o vento aí ó